Outro setor, que a gente está aqui do lado, serão disponibilizadas. Você já levou um susto. Quem é que nunca levou, não é mesmo? Hoje vamos relembrar alguns sustos que aconteceram ao vivo na televisão. Mas antes do vídeo começar, se não for inscrito, já peço que se inscreva para não perder nenhum conteúdo do canal. O primeiro vídeo é esse. Repórter estava lá entrevistando e resolveu testar o entrevistado. Bom vou nem falar muito, tente não rir. O policial dirigindo o meu e dois na viatura. E nós sumimos, ele foi dirigindo. Daí, a situação vai resolver. Olha a faca! Pronto. Ele é ligeiro, eu estava testando com ele do jeito que o cara fez com ele, entendendo? E ele se salvou da peixeirada. Olha a faca! Entendendo? Então esse rapaz, ele é ligeiro. Resolvi. Olha a faca! Pronto. Ele é ligeiro, eu estava testando com ele. Esse vídeo aqui virou até meme. Estou aqui fazendo o meu vídeo, que eu vou fazer com a Rede Globo. É o vídeo Brasil que eu quero. E eu estou aqui perto da igreja. Eu acho que o importante hoje no Brasil, né? É a religião, colocar seus filhos perante Deus. Não importa a religião, se é católica, se é evangélica, o importante... Que isso? Ai meu Deus, você me matou! Ah, você me matou! Ah, depois eu continuo! Arrgum kamu! Podemos se assustar até mesmo com o que vem de cima Outro setor que a gente está aqui do lado Serão disponibilizadas Perdão Foi com o Gavião, Marcelo Deixa eu falar aqui Serão disponibilizadas as vacinas da Janssen durante o período da manhã Ô Tiago, vamos acalmar aqui um pouquinho Porque foi um susto grande que você levou agora ao vivo E ao vivo acontece mesmo disso E aí, ainda bem que não aconteceu nada com você Foi só esse susto Gavião quis aparecer aqui ao vivo Apareceu ao vivo pra todo o Piauí Aquela história, ô mamãe, tô na Globo, tô na Clube Mas agora já é mais tranquilo, a gente volta É, serão disponibilizadas Perdão Foi... Com o Gavião, Marcelo Tô vendo um susto, cara Eu vi o pássaro, bicho, achei que era alguma coisa vindo pra cá Tá nos Estados Unidos Quando está na semana do Halloween O pessoal adora dar sustos uns nos outros So take a look at the screen right here My favorite scary movie of all time is Ah! Gosh darn it! That guy right there Gio! Oh my gosh! Oh my gosh! Mr. Moody Ah! 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 Sustos acontecem em várias emissoras de TV no mundo Cuntos demais! Passa aí, né? Né? Ah! 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 É porque tu te apaste as vistas dele! ...por l'intérêt nacional que va crer e proteger des empôts un peu partout, en Alberta e en Colombie Britannique. Thank you! What is the Freedom Tower? You can let me go whenever you want. Alright! Oh, God! Okay, so it's 40 feet tall, and there's actually a 15-foot little hanging thing. No sick, you bastard. It's beginning in Burlington. Coming up, we'll have details on when that's taking place. Ready? All right. Hold on!